E aí galera do YouTube, vamos ver o Flippy, chegou mais um vídeo, dessa vez um vídeo aqui de 700, eu vou gravar nele, ok, nossa agora deu um varulhaço, aqui de vídeo mais aí deu som, vou colocar ele pra 10, tá bom agora. Ok, então galera eu agradeço muito a seus inscritos nos canais, demorou mas chegou, demorou mas chegou né, tá, deixa eu lançar uma bombinha ali, pra quem não sabe se jogou ponte-blank, eu vou variar agora os jogos dos canais, nossa, tô uma porcaria, eita porra, tomou um headshot monstro ali, ok, E meu frag já tá um bicho, é, ô galera, e eu ganhei os 100 inscritos, agora o cara não vai esmelhorar demais, sinceramente. Então galera, eu vou melhorar bastante o canal, é, eu vou trazer mais vídeos agora de consoles, ok, então, tá aí, é, também vai parar uma série aí, minha, que é uma série de tutorial, normal, que saia das sextas e as quintas, essa série não vai mais acontecer diariamente, ok, pode ouver que saia um tutorial, pode, ah não, é, pode ouver que saia um tutorial, mas, é, vai ser difícil, ok, Aí quando vai começar lá, o ultime, o force, começa lá, o mod difícil, é, e outras coisas aí, vamos tirar o lag de alguma coisa, então vai ser mais assim, ok, esses tutoriales, olha, ele tá chegando ali, ó, Nossa, essas armas, é muito esquisitas, é, então, assim, vai ser mais assim, vai ser mais raro agora, vai continuar o bucket plug, vai continuar, vai continuar o market spiral, vai, o rabo tuteral também, ok, Então, mas o que vai, dar uma extinção, mais é, esse, essa série de tutorial, também vai acabar logo essa série de tudo, Uuuh, que tá uma bosta, sinceramente, essa série, é, eu já vou fazer uma série melhor também, né, Com mod, esconder outra coisa, eu já tô querendo, eu tô querendo fazer um, computador novo, ok, Eu já também, né, e já andei pesquisando, já tô até comprando as coisas, é, pra gente poder fazer game plays melhor, Enquanto esse tempo acontece, ó, nossa, morre, Enquanto isso não acontece, eu vou fazer game plays mais de consoles, ok, é, vai continuar essas séries normais, mas vai sair mais gameplays de consoles sobre o Warcraft eu não sei ainda a gente já tem servidor, já temos um modpack é... mas não sei quando a série vai começar quando a gente vai começar a fazer a série né e esse eu já não sei ok nossa tava recarregando a arma ok então por isso eu já não sei mais o Warcraft tá lixo também continuando a voltar aqui a falar nossa mano caraca ah tem um cara camperando por isso pilantra ai sai de dentro daqui ai sai de dentro daqui eu não tô indo bem disso que eu vou mais de sniper agora adoro uma rifle sem malice né por favor por favor como morreu e eu gosto daquela cifra que nem carrega e nossa que bosta como eu tô lixo pra jogar FPS eu não gosto muito do Punch Blank já vou avisando eu sou um noob nele nem tenho arma essas coisas o que eu jogo mais é o Wolf Team e o Warface mas não dá pra gravar Warface né todo mundo sabe o poder do lag do Carabin o Carabin perdeu a minha e e e e e e aí ó peguei e Peguei, entendeu? Eu morri Tá, morri ali É... Deixa eu não falar, Lennon Eu não tenho muito o que falar mais, não As séries que eu tô precisando fazer com Soria Mas... Quest Que é o Quest 2 Eu não lembro o resto dele O nome Cadê uma outra... Outra qualquer série aí Ok É... Então é mais isso É... Gameplay de... É que depois vai ser mais difícil Vai sair É só mais os tutoriais mesmo Que eu vou evitar mais esse lag, né? Poxa, moleque, eu gravo de boa Porque é um jogo que são exatamente blocos de vídeo, né? É bem escroto Mas então aí acabou a partida Terá mais... Coisas aí Vai ter mais vídeo aí dos pessoal de serem inscritos Vai sim Mas em breve É... Nessa semana Antes de Natal É... Do especial de Natal Vai ser esse negócio sem vídeos mesmo É... Quem não sabe Sobre o que vai sair nessa semana A hora de Natal Desses dias aqui É... Olha o calendário O calendário sempre... O calendário de vídeo do canal sempre vai estar na descrição Eu já vou até atualizar ele agora, né? E aí Eu já vou até... Tchau